A paz do Senhor é a igreja, louvado seja o nome do Senhor, amém? Acabamos de sair de uma oração poderosa e eu quero deixar isso aqui que o Senhor me deu ainda, após a oração mistério. O Senhor me revelou. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo, amém? Que o Senhor te toque nessa hora, que você saia daqui liberto, liberta. O Senhor me mostrou algumas pessoas adoecidas. O seu físico está doente por causa da sua luta espiritual e mental. O Senhor me mostrou pessoas aqui traídas, enganadas, pessoas vivendo dias de vale, pessoas despedaçadas, pessoas com humilhação, pessoas com preocupação, pessoas que você olha e diz, Senhor, até quando? Pessoas que não conseguem nem sair de uma cama. O Senhor está aqui hoje para dizer, recebe força, recebe misericórdia, recebe a presença dEle, amém? Pessoas que não conseguem dormir. A opressão é tão grande que você não consegue dormir, meu amor. E o Senhor está cancelando nessa hora todo o mal contra a sua vida. Pessoas que estão esperando resposta de Deus na sua vida sentimental, financeira, causas na justiça. O Senhor está enviando hoje socorro. O apressa-te de Deus chega na tua vida hoje, você crê? Pessoas que estão esperando resposta. Olharam para o céu, veja bem. E você diz, Senhor, eu quero essa resposta aqui. Deus. O Senhor manda dizer, o apressa-te de Deus hoje está indo até o encontro, está te dando essa resposta da vida sentimental, tá? O Senhor está tirando a covardia de algumas pessoas, está dando força, está libertando. Está tirando zombaria. E onde eu quero chegar? Existem pessoas aqui adoecidas porque você descobriu uma traição. falaram mal de você, armaram contra você, fizeram grupos, se uniram contra você na parentela, pessoas que perderam aqui trabalho por causa de confusão em trabalhos. Pessoas que perderam o casamento porque foram traídos. E até a família do teu esposo, da tua esposa apoiaram essa situação. O Senhor manda dizer, acalma teu coração, não faz nada. Ele está entrando com justiça, amém? Ele viu a vergonha que você passou. Ele viu a tua tristeza zombaria. Ele viu quando soltaram o teu nome nos quatro cantos da terra, para te fazer o mal. Mas o Senhor manda dizer que Ele traz resposta e traz vitória nesse dia. Levanta a sua mão para o céu. Olha só o que o Senhor manda dizer. Agora, Salmo 26. Agora sei que o Senhor dará vitória a ser ungido nesse dia. O Senhor está dando vitórias aqui. Nesse dia o Senhor está batendo martelo aqui de vitórias em prol de pessoas. Agora sei que o Senhor dará vitória a ser ungido. Dos seus santos céus lhe responde. Com o poder salvador da sua mão direita, Ele te abençoa. O Senhor está abençoando pessoas. O Senhor está resolvendo causas na justiça. O Senhor está resolvendo situações em casamentos. O Senhor está tirando hoje a injustiça que você sofreu. O sofrimento, a dor, a vergonha. Está transformando em honra. Recebe. Coloca a mão no teu coração e diz, eu tomo posse. O Senhor está tirando tristeza de pessoas aqui. O embaraço da tua vida. O Senhor está curando pessoas aqui emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. O Senhor te coloca de pé. O Senhor manda dizer que Ele envia socorro, auxílio. E a presença dEle te baixa nesse lugar. Vamos orar o Salmo 70. Amém? Coloque sua mãozinha no seu coração. Se você quiser pegar um copo com água, vamos consagrar. Assim diz o Senhor. Livra-me, ó Deus. Apresta-te, Senhor, em me ajudar. Sejam milhares restaurados que procuram tirar minha vida. O Senhor está dando livramento aqui, tá bom? Também de acidentes de morte. Retrocedam. Expresados que desejam a minha ruína. Toda ruína que o teu inimigo desejou para a tua vida, o Senhor transforma em honra. Recebe. Retroceda o desgraço que zombam de mim, mas regozija-se, alegre-se de ti, todos que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande. O Senhor está mandando, tá? Banquete, vitória, honra, alegria. A graça dEle está indo sobre pessoas aqui. Quanto a mim, Senhor, sou necessitado. Apresta-te, ó Deus. Tu és o meu socorro, meu libertador. Senhor, não te demore. O apresta-te de Deus hoje está indo ao teu encontro. Amém? O Senhor está liberando aqui chave de casa própria, documentação, papéis assinados, honra. O Senhor está marcando reuniões aqui. Você vai ser chamado, chamada. O Senhor está tocando em vidas em teu favor. Deus faz alguém se lembrar de você para te chamar. E todo aquele que tramou contra a sua vida, o Senhor manda dizer, não faça nada, não retruque. Eu vou entrar com justiça em teu favor. O Senhor está mandando vitória. Senhor, nós consagramos essa água. Todos que beberam agora recebam a presta-te de Deus, Senhor. Jesus andou sobre as águas, Pai, anda sobre essas águas aqui espirituais. E todos que beberam recebam a presta-te de Deus, a honra, a salvação e o milagre. O Senhor está abençoando vidas aqui pessoas. Nesse lugar, o Senhor está dando novas identidades, amém? A pessoas aqui. Que identidade é essa, pastora? Identidade espiritual. O Senhor está honrando pessoas nessa tarde. No lugar da tristeza, o Senhor te envia honra. O Senhor está consertando a vida sentimental de pessoas aqui. Está abençoando. Haverá um retratar. No mundo espiritual e no mundo físico, então, alguém vai se retratar com você do mal que te fez. Amém? Você sai daqui de posse da tua alma. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te viste e te calça de honra. Que Ele te deu o hálito de Cristo, o perfume do Espírito Santo. Que o Senhor te dê os frutos do Espírito Santo. A personalidade de Deus, que o Senhor te abençoe e te dê um dia de paz. A paz do Senhor, igreja.